Música Conversão nesse momento, Boval, uma boa noite. Rádio Alonso, presidente, desse evento de viação. Rádio Alonso, desde o que ele se conhece, 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 ele se conhece. O que ele se conhece, Boval, que avaliação que o senhor faz desse evento? É um evento muito importante, porque o PSD é o nome da outra coisa, que traz em seu valor o político de experiência, agregando a outros partidos, da base do governador Wagner. Então, nós vamos ter realmente uma coisa política, como a política, que é uma proibir a luz, com vários partidos. E o PSD vai ser a terceira ou a parte do rosto, a laia. Eu acho que a perspectiva do nosso futuro é muito boa, porque daqui até o dia 7, a filiação que você viu hoje na Câmara, ela pode ser um grande e até a luz. Daqui o dia 7, nem o presidente vai se criar. A presença de empresários, você pode ver que é uma novidade. E o empresário, empresário, vão parecer um evento político dessa natureza, só o empresário está acreditando no projeto político do partido. E o empresário acreditou, você vai ver o empresariado presente na Câmara. Eu acho que o PSD nasce bem, tem uma liderança regional, uma liderança na Bahia, que é de um homem sério, omitido, um homem que tem um lasco político extraordinário e um lasco moral também, que dignifica a Bahia. Então, em cima de toda essa credibilidade aliada ao Rogério Andrade, que é o outro, que ainda é um político promissor, ele está crescendo, já tem o seu mandato, ele está crescendo. Eu acho que a gente, São Tontônio, pode ter a ganhar, o negócio é dar a mão, acabar com essa prazo, briga de pituita, de foco, nós temos que olhar São Tontônio, se colocar o nosso interesse, é a março dos interesses de São Tontônio. São Tontônio tem que estar sim com os nossos interesses, os ideais de São Tontônio, que estão sendo ação. São naturais, essas muitas coisas, muito partidárias, eu acho que é absolutamente natural, que o regime democrático. Ele se distancia nessa mudança, nessa alternância, não só de suger, mas de legenda. Às vezes a legenda compreende o segredo que você quer, aí você sai de uma legenda, vai para outra. É mesmo que o jogador de futebol está jogando no time, aí ele joga mal, é um cara, sai, vai para um outro time, é o mesmo jogador, e aí ele cresce atentadoramente, que a estrutura do outro time lhe dá a condição dele melhorar, crescer, e ser realmente extraordinário, caralho. Então, você tem que dizer que não é um tantuzinho para ir para a vaga do mundo. Não, não, não vejo não, só por mim. Até porque, quem está aí hoje não é o português. O nosso Rogério levou, o Rogério levou quatro anos aí em banho-água. Ele foi convidado agora para um projeto novo no Partido Novo. Não há signa que já existia, é um Partido Novo. E ele está abraçando o atalto novo, com novas perspectivas, nem que isso venha representar uma reaproximação com o governo, o que é absolutamente natural, para defender os interesses de Santo Antônio e região. Porque hoje, o deputado Rogério Carlos é um deputado destrutado, como disse o Lócio Alencar. Ele representa o Distrito Alvarino, o Distrito Alvarino, que se unem, que estão em torno dessa região de Santo Antônio, aqui no Recon, provavelmente, mais que para a cidade, com uma leve dinamificação do Vale do Rio de Janeiro. Agora, Vácio, conhecedor profundo, da realidade, que a gente foi com o Deputado Junio, o doutor-precedor de Santo Antônio, o Deputado 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 de Santo Antônio, e que a nossa sua fala é uma evitação da vida? Olha, eu sou até, eu sou até, diria, pra mim, não sei se os queis falarem, porque eu sou muito amigo de Oval, não sei o que eu não sabe, mas, sem o manto da hipocrisia, mesmo que o sujeito seja adversário do alvo, você não pode deixar de reconhecer a dimensão que ele deu, sem preconceito, sem discriminar a partida. Quando é que você já viu o prefeito do DEM, e para Brasília, o gabinete do PT, do presidente do Veja, do PSD, trazer esses deputados com apoio de emendas para os locais nas quais as emendas são pegadas, ou são gastas, para inaugurar as obras, dizer que aquilo que foi feito por Deputado do A, Deputado do A, Deputado do Pê, Deputado do Pê, dessas siglas, que são antagonistas, e, principalmente, o governo de Santo Antônio inaugurou, com uma administração nova, administração nova, como eu disse, o Paulo, sempre na primeira eleição dele, ele colocou o interesse do povo acima dos interesses dele, pode ser até que não seja conveniente ao Paulo, seja bom, ou seja gostoso, ele sentar a uma direita mista mágica, não seria gostoso, mas ele vai, o gostoso do povo é, porque ela está fazendo dinheiro para cá, a deputada do PT do Veja, o PC do Veja, também, o PT, você viu, todos os partidos, há dois partidos, o adversário não é ferrinho, ele tem visitado desde a primeira gestão dele, então, não é, não é oportunismo, porque a primeira gestão dele, ele estava sob a égide de Paulo Sousa. Agora, vossa, pré-cursor da radiofonia na região, qual o projeto de avalo nesse sentido que você tem que fazer? Olha, o projeto da rádio, agora nós ampliamos, aumentamos a potência dela, agora está a 10 quilômetros, todo mundo fazemos uma reforma na antena da rádio, nos estudos da rádio, estão sendo remunerados, 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 nós não quisemos ir para a zona rural, que achamos, na zona rural, se você for, você perde um pouco de sinal local, e a nossa prioridade é São Antônio, São Antônio está crescendo muito, então, a gente está investindo, temos locais, a gente quer melhorar cada dia mais o som local, o desejo do som local, e a rádio regômago está fazendo prática desse tipo de modificação, e temos um estudo, em termos de transmissor, agora mesmo nós estamos funcionando, o novo transmissor, que é o transmissor sem válvula, é um transmissor em estado sólido, a válvula somente para a sintomia, e um outro reserva totalmente sólida, na região somente a regômago potente, a gente tem tudo limita a cozinha, tem uma batalha, daquilo que a gente está tirando aqui, e a gente mesmo tem investido, e a gente vai inclusive fazer, a fé da manhã, para levar o supresário do Rádio Geral, para que a gente possa verificar, a novidade da recômica, que a única emissora na região, funciona com o transmissor, em estado sem sólido, e o outro estado, em estado totalmente sólido, que é sem válvula, aquele negócio de que lava água, você sai do ar, não vai acontecer isso, porque é moderna, e a gente está pagando isso, a verdade é que esse é o nosso esquema, eu quero agradecer a sua oportunidade, e dar um beijo no coração, de todo o povo, de toda a família. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri